E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe aquela proposta que eu lancei na aba comunidade do canal sobre desenhar piratas. Então eu resolvi fazer o meu e aproveitei também pra trazer o de quem já tinha postado e topou o desafio pra mostrar no finalzinho do vídeo. A ideia era simples só pra gente tentar se manter desenhando durante a semana. E uma boa forma de fazer isso, sem precisar ficar pensando em coisas muito complexas, é partir de um tema. No caso pra esse aqui eu escolhi piratas. Pra ficar mais legal e também mais desafiador, eu sugeri brincar com as variações de formas do personagem, as vestimentas, a personalidade, o tipo físico e esse tipo de coisa. Aí cada um ia fazendo os testes pra criar um personagem a partir disso. Bom, eu comecei fazendo umas miniaturas bem rápidas, focando mais na silhueta e nas formas grandes do personagem. Assim fica bem mais fácil experimentar e decidir o que você vai escolher pra avançar. Ultimamente, fazer assim tem me gerado resultados legais. Nesse caso, eu fiz três opções rapidinho, mas no final acabei criando uma nova, que é o que vocês vão acompanhar aqui durante esse vídeo. E foi mais uma questão de opção do que achar que aqueles primeiros skets não dariam personagens muito legais também. Inclusive, daria pra tentar avançar neles também mais pra frente. Deixem nos comentários se vocês gostariam de ver esses testes depois por aqui. De qualquer forma, o importante mesmo foi experimentar. Buscar formas de sair daquele mesmo shape geral que a gente acaba fazendo muitas vezes. Então, no caso aqui temos esse primeiro, que seria uma pirata bem quadradinha. O segundo, que é super fino e alto. E o terceiro, alto também, quase no mesmo tamanho ali de segundo. Mas ele é bem mais largo. Essa é uma das coisas que a gente busca fazer pra tentar encontrar formas de deixar o personagem mais interessante e diferente. No card, eu vou deixar um vídeo onde eu mostro um pouco de como buscar essas variações. Ele tá com foco no rosto, mas a ideia é aplicar o mesmo conceito pro corpo todo também. Acho que só depois que eu comecei a aplicar isso, que eu mostrei nesse vídeo do card, que eu acabei de falar, foi que realmente eu comecei a explorar mais as opções. Ainda não destravei totalmente, sem me limitar, mas já tá bem diferente do que eu fazia no início. Aos poucos, a gente vai mudando a mentalidade e a nossa visão pra algumas coisas também. E, claro, né, coletando bagagem ao longo da nossa jornada. Devagar, a gente vai conseguindo. Bom, quando eu tô desenhando assim mais aleatoriamente, eu costumo não pensar em muita coisa e nem fazer um planejamento antes de começar. No máximo, eu coloco algumas palavras-chave no cantinho da folha do que vai vindo na cabeça e eu vou decidindo mesmo enquanto eu tô desenhando. Mas, sempre quando você quer criar algo específico, é importante ter um planejamento do que você quer fazer, pra você não ficar perdido no meio do processo. Aqui pro meu, eu escolhi duas coisas pra desenhar o meu pirata. Eu queria que ele fosse um sapo, que é algo que eu acho que eu nunca tinha desenhado antes, e eu queria fugir disso a fazer humano, então aproveitei pra testar isso aqui, né, foi mais um desafio pra mim. E também queria que o personagem fosse tipo mafioso. Até aqui eu já tinha alguma coisa pra começar, mesmo que não fosse lá um planejamento com tanto esforço. Então eu acabei decidindo por um pirata sapo e que ele ia seguir uma estética de um membro de máfia. Só com isso já fica bem mais claro e mais fácil encarar o papel em branco e ter um direcionamento sobre o que você tá querendo fazer, mas sem te travar por passar horas pensando em algo. Se você pensar que a partir de qualquer coisa, você consegue fazer um personagem muito legal, mesmo que seja com ideias mais genéricas, acho que fica mais fácil você seguir com um desenho durante a semana sem travar e ficar pensando em uma ideia genial. Então é uma forma que dá pra ir testando também. Meio que dá pra fazer um balanço disso tudo aí. Em alguns dias você faz coisas mais práticas, como essa, e em outros momentos você planeja um pouquinho mais. Assim você sempre tem coisa pra fazer e você não trava de vez. Uma coisa que eu ainda não falei aqui no canal, mas que é interessante comentar, é que quando vocês veem um vídeo assim, ele tá muito acelerado, pra ficar mais objetivo mesmo. Muita parte do processo é cortada, porque a gente não desenha tudo de uma vez só e sem parar, e são muitas horas pra fazer um único desenho. Esse, por exemplo, do que tem contabilizado, que não é o real, porque em alguns momentos eu não capturo a tela, tem 7 horas. Então, sempre quando assistir um vídeo acelerado, não se sinta pressionado a ter que fazer correndo, porque é tudo bem lento mesmo. Tem as pausas que a gente faz pra pensar, alguns cortes de testes que não funcionaram, cortes que não fazem diferença no vídeo, e esse tipo de coisa. Então tem uma edição depois disso aqui também. A gente passa muito tempo desenhando ali, pensando e fazendo cada traço, pensando nas coisas e buscando imagens, né? Tem momentos que você para pra ir no Google e, ah, deixa eu ver como é que é uma roupa e tal, ah, eu quero mudar esse negócio aqui. Então, é um processo muito mais lento que o que parece. Por isso, se você puder levar uma dica com você pra sempre, é tenha calma quando você for fazer as coisas, e leve o tempo que for necessário. Não importa se vai demorar 7 horas, sabe? Uma semana inteira pra você terminar um desenho só. O importante é que você realmente aprendeu, né? Conseguiu extrair alguma coisa com aquilo, e que você gerou dúvidas, que você possa ir atrás pra tentar solucionar. Acho que isso que tem mais valor do que fazer 1, 2, 3 sem desenhos, mas que com eles você não tá aprendendo nada. Então, eu só queria deixar esse adembro aqui no vídeo. Bom, depois do esquete, eu fiz a linha final, que em muitos casos pra mim é importante, já que o meu esquete é bem bagunçado. Essa linha final me serve pra depois eu não ter que ficar consertando muita coisa durante o processo, e facilitar as próximas etapas que eu vou querer colorir sem linha, mas que eu quero que fique tudo certinho. Então, eu prefiro ter a linha em arte pra deixar o meu desenho mais limpo possível, mas essa linha nem sempre é necessária, dependendo do que você tá fazendo. Aí é mais uma questão pessoal de cada um mesmo. E entramos naquela parte da pintura pra fechar o personagem. E como eu andava fazendo bem pouco dessa etapa, porque eu realmente quis mais desenhar e melhorar o meu desenho do que colorir, agora eu tô tentando voltar com alguns desenhos coloridos também. Pra esse desenho eu resolvi fazer porque eu queria ter a sensação completa, do que eu tava pensando. E as cores aqui pra mim ia fazer bastante diferença. Eu bloqueei cada parte importante em uma camada separada, como de costume, porque assim eu posso voltar em cada parte do desenho com facilidade pra pintar individualmente cada componente do personagem, sem interferir em outra parte. E depois que eu fiz toda essa etapa, eu comecei a testar as cores pra cada uma dessas partes. Uma das coisas que eu tava pensando na hora de escolher as cores, é que teria rosa ou laranja em algum lugar de destaque, porque eu gosto muito da combinação rosa e verde, ou laranja e verde. No final eu fiquei com rosa que eu curti bem mais. Dessa vez, acho que foi a única coisa que eu pensei. O restante eu fui testando e mudando a cor das camadas e vendo se funcionava ou não. Quando a gente separa assim cada elemento em uma camada diferente, é legal pra trocar as cores utilizando o Ctrl U. Geralmente é esse o mesmo atalho pra outros programas além do Photoshop. Pelo menos no Create e no FaroPak eu sei que funciona da mesma maneira. Ele é um ajuste do ruído Saturation. Assim você consegue trocar a cor, bases, barra rapidinho e fazer seus testes de cores. E nessa etapa é o que eu uso pra fazer isso. E aproveitando que eu falei isso, não se preocupa também com o programa que você tá usando. Tenta aprender e se acostumar o máximo que puder com o que você tem, que você consegue fazer tudo de um jeito ou de outro em qualquer programa. Talvez alguns processos vão ser até mais rápidos, um pouquinho mais rápidos, né, do que em um do que no outro. Mas no geral pra desenhar o colorir não precisa de grandes coisas. E também tem a questão do costume. Se você tá mais acostumado com o Photoshop, você vai resolver as coisas no Photoshop mais rápido que no Krita, por exemplo. No caso aqui que eu tô fazendo, é tudo do básico mesmo que encontra em qualquer programa. Também eu vou deixar no final do vídeo, no card, vídeos mostrando como usar o básico que eu uso no FaroPak e no Krita. Muita coisa, se não tudo, é exatamente o mesmo que eu uso até hoje. Também já recomendei aqui no canal outros vídeos de outros canais sobre pintura, mas que eu tenho certeza que a maior parte do pessoal não vai nem chegar a tentar fazer. Então é importante buscar a forma de fazer as coisas, focando no processo que a pessoa mostra pra você, e testar por você mesmo no programa que você já tem. Acho que é só assim pra você começar a gerar dúvidas na sua cabeça e saber o que pesquisar pra resolver o seu problema. Meio que tá tudo aí pra você usar, só falta mesmo buscar esses conteúdos e o mais importante, colocar em prática. Pra quem tem curiosidade e interesse, como eu sempre falo de coisas que eu já vi ou fiz, tem um workshop interessante super barato do Marco Álvares e do César Rosolino com um processo limpo que mostra desde como começar a criar um personagem do zero até a finalização, né, colorindo tudo bonitinho. Eu realmente não sei se é o tipo de coisa que vai te ajudar, porque cada um tem uma bagagem e tá em uma fase do desenho, mas é muito importante que seja útil pra muita gente também que tá por aqui. Acho que não custa nada dar uma olhada. Então é possível que não sirva pra todo mundo, porque existem outros assuntos conectados que vai fazer diferença quando você entra em contato com um workshop desse tipo. Como eu já disse pra vocês, eu ainda não fiz curso de desenhos e o que eu tenho até agora são cursos de 3D no Blender que eu me senti confortável pra fazer até agora. Mas eu fiz esse workshop que não é ensinando a desenhar em si, é um processo ensinando a criar um personagem do zero que me trouxe uma das coisas que mais me fazia falta durante esses anos, que é o processo. Como eu acompanho os eventos online, podcasts e assisto vários vídeos e lives, a gente acaba pegando e entrando em contato com muita coisa que vai somando ao longo do tempo. Então, dependendo do que você tem feito e assistido, pode fazer mais ou menos diferença pra você. Mesmo assim, saber qual é a próxima etapa, qual era a próxima etapa que eu podia dar na pintura, foi o mais importante pra eu conseguir ir direto sem ter que ficar sofrendo muito e ficar indo e voltando no processo por falta de uma estrutura mesmo. Então, pra quem ainda não tem um processo pra criar um personagem completo, pode ser muito legal. Bom, como eu disse, só você mesmo vai saber se é interessante ou não pra você. E eu só gosto de recomendar alguma coisa quando eu faço e mesmo assim é uma recomendação meio assim, não sei se vai servir pra você. Eu fiz, eu gostei ou eu fiz e não gostei, esse tipo de coisa. Então, esse eu fiz, eu gostei muito, me ajudou bastante nessa parte de estabelecer um processo, né? Por exemplo, na pintura. Começa na sombra da forma, depois faz uma sombra de oclusão, sabe esse tipo de coisa? Pra mim, esse é o tipo de coisa que eu tava procurando. E nesse workshop do Marco e do César, eu encontrei e tem facilitado bastante essa parte de pintura nesse estilo aqui. E eu só tô recomendando porque eu resolvi testar. Porque até hoje eu tenho receio em que coisa eu compro e que realmente vão ser úteis pra mim. Quem puder fazer um investimento, faça, que pode te economizar muitos meses ou anos até, dependendo de como você tá buscando conteúdo na internet. Só tem em mente que o workshop não é pra ensinar você a desenhar, tipo, como fazer uma mão, esse tipo de coisa. É um processo de como eles usam pra criar um personagem do zero até a parte de finalização. Então, eles mostram desde o planejamento ali do personagem, como pensar esse personagem. Eles falam da etapa de pesquisa, de ideias, da line art, da cor base, esse tipo de coisa. Então, é um processo. Então, é um processo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gostaria de ter trabalhado mais e melhor nele, mas já foi super legal o desafio. Tem umas partes que faltou dar uma atenção a mais e detalhes pra corrigir que eu só vi depois, como sempre, né? Mas tá bem satisfatório. E claro, o desenho de vocês que toparam um desafio que nem era pra ser um desafio. Muito legal vocês toparem, mesmo sendo só uma proposta de desenho pra semana pra vocês continuarem desenhando e não desistir. Eu curti muitos personagens e a forma como vocês postaram também bonitinhos desenhos. Teve pirata de tudo, polvo, voodoo, bigodão, estilos diferentes e muitos até vieram coloridos, que é muito legal. Gostei bastante e obrigada por participarem. Assim de cara eu também me motivo e faço junto com vocês também. Se faltou alguém é porque você postou recentemente e eu já tinha recolhido os desenhos bem antes, ou você tinha copiado a tag errada, então não vai aparecer pra mim, ou eu também não consegui identificar pela descrição que era pro tema pirata. Como sempre o pessoal tá postando vários desenhos ali, então fica tudo fora de ordem, eu preciso saber pra que você tá enviando o seu desenho. Então, além de colocar a tag certinho, é importante que você coloque sempre uma descrição falando do porquê que você tá mandando esse desenho pra eu saber na hora que eu for pegar os desenhos. Assim, quando eu leio eu já vou saber pro que que é. Espero que tenham gostado, deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas Pedro Negri